Muitas portas fecham na nossa casa Muitos parentes dizem assim, não vai dar em nada Meu Deus, é um sonhadorzinho qualquer E eu faço pra ver Mas eu não falo assim, por que, irmão? A última palavra não vem dele Amém! Não, 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 não Não importa se o teu pai, a tua mãe Se o teu parente não acredita em você Se o teu pastor não acredita no teu ministério Não importa que Jesus te deu ministério Ele precisa acreditar no Deus, que Deus mudou a história O meu trabalho não está aqui, mas eu não acredito O meu trabalho não está aqui, mas eu não acredito O meu trabalho não está aqui, mas eu não acredito Ele vai se assustar o meu caminho nesta noite E vai te rezar meu amor Pode todos virar na sorte pra você Pode teu pai, a tua mãe que abandonava o seu Jesus Ele está sendo filho Filha, eu apostei em você Eu te amo, eu vou mudar a tua história Eu te amo, 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 eu Mas quando está-se a sorte ali pelo mesmo lugar E pelo seu estado não lhe estendeu a mão E em seguida não tem paz ou medita Perdoa aquela cena triste Mas não teve compaixão Mas também passou a ninguém Com força maridão E vendo aquele homem Se moveu de compaixão Que curou suas feridas E com força maridão O seu nome é Jesus Ele pode ser o sinal Ele é um pássaro de lado Ele vai te dar sua vida Ele é o pálsamo de gerir De curar sua vida Ele é o remédio pra curar o pé Nessa sua vida Ele é o seu caminho Quando se lhe prega E não é solução Não se lhe prego Nunca mais não Hoje é assim que a nossa vida Mas não tem paz ou rarim O bom safaristano E vendo aquele homem Se moveu de compaixão E curou suas feridas Ele é o pálsamo de gerir 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 Ele é o pálsamo de gerir 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 Não não se despeje O monstag culminando Se me despeje Onom de gerir É o pálsamo de gerir Obrigado.